Essa é a minha pessoa! Chama! Para! Chama, bravo! Chama! Chama, bravo! Marca lá! Marca sua presença lá, vai! Oxa, a mão não tá! Chalões de uma roada! Valeu, Camille! Olha lá, ele não para! Ele não para! Que isso! Aqui é o Cesarinho, aqui é o Cesarinho! Beleza! Caraca, esse é um bravo, hein? Uh! Opa! É arte do... É arte do grau! Tá bom, tá bacana, né? Até mais! Agora é um conserto selva e nativo. Ele é bravo! Ele é bravo! Ele é bravo! Shut up! Let's sit down! Olha isso aí! Gão importante batendo em mim! Ele é o bravo, hein? Ele é o bravo, hein? Ele é o bravo! Uhul! 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 Diretamente de cebola! Isso é um jeito de tudo! Vai, rapaz! É a arte do grau. Sobra o futebol, ó. Uau! O Kaique falou que ia buscar a MXA 125 e buscou mesmo, porque não é mole não, hein? Beleza, bacana, vai trazer as motos aí pra andar com vocês. Vou botar um pneuzinho de futebol. Não, tranquilo, já tá luxo. Já tá luxo, vai lá. Marca lá, marca a tua presença lá, vai. Oh, chamou no grau. Chamou de uma roda. Diretamente de cebolas. Conheceu a gente do YouTube. Oh! Aê! Sograu que bom, ó. E chamou de novo, hein? Ih, ó. Eu domino, hein? Os dois pés, valeu, Kaique. Valeu, Kaique. Olha lá, ele não para. Ele não para, ó. Que isso? Ele não para. Ele falou que ia dar o grau na praça. Ó, tem até zerinho. Tem até zerinho. Que isso, Kaique? Tem até zerinho. Pô! Mandado. Valeu? Valeu. Ah, então da próxima a gente anda, tá? Valeu demais. Prazerasso conhecer vocês. Aí, pede o grau, hein? Não é na mole não, hein? Valeu. É só grau que boa. Ah, 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 ah. Uou. 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 Uou, uou. Chama. Chama gostoso que não vai querer lá. Uou. 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 Pode trabalhar lá no circo de Las Vegas Filma aqui, filma aqui, filma aqui Olha, é só o bravo hein, é só o bravo hein Direto do filme Esse é o bom, esse é o bravo hein Direto de cima Secretário pra você do mundo inteiro, que menino bonito Opa, eu morrendo de atropelado aqui A turma do passeio, oba, beleza Para, chama o bravo, chama, chama o bravo Caraca, esse é o bravo hein Opa Saiu um pouquinho, saiu um pouquinho de traseira Machucou? Machucou amigo? Não, prejuízo Tem que dar uma desentortada aí É arte do grau Agora é um conserto selva e nativo Não tem perigo não, isso aí é só o da manhã Só desentorna um cara daí Porra Isso aí, igual importado, batendo ainda Porra Sai teu chute Ele é bravo Ele é bravo Ele é do grau Anderson do grau Olha lá, levou Guto, prazerás te ver meu irmão Hoje e sempre Mora demais no coração, prazerás te conhecer Deus abençoe, tá? Excelente passeio, por mais, tá? E a racadinha na praia? Com certeza, Guto Eu esperei por isso até agora, Guto Eu esperei por isso Eu esperei Pode ir, pode ir Chama na catroca de tal O bagulho é doido e embaçado Valeu gente, com certeza Valeu Anderson Tu é o cara, tem o mesmo respeito, hein? Gostei, hein? Show Nota 10 com louvor Valeu gente, um abraço